Bom, pessoal, vocês devem estar se perguntando, o que tá acontecendo? Sim, eu, Ryzer, pra quem não me conhece, meu nome é Ryzer e eu invadi o canal do SoulFake, né? Eu sou filho do SoulFake, por vocês, né? Vocês me chamam muito de filho do SoulFake, então eu invadi o canal aqui do SoulFake, hackeei no caso, mas foi por um bem maior. Foi por um motivo bom, pois o SoulFake, ele está se mudando para São Paulo, ele vai morar com o Ghost em São Paulo. Ele vai trazer alguns vídeos explicando, eu acho, e gente, ele tá precisando adiantar vídeo, porque, velho, adianta 30 vídeos em um dia, não é pra qualquer um. Então eu tenho que ajudar o SoulFake, sério, eu preciso ajudar ele, e por isso eu estou gravando esse vídeo. E muitos de vocês falam que o meu comentário é muito parecido com o dele, acham que nós dois somos meio parecidos, nosso comentário é bom, nós jogamos bem. Então eu resolvi estar ajudando ele, invadindo o canal, já que muitos de vocês, assim, acham que curtiram eu aparecer aí no canal do SoulFake algumas vezes. E pra quem não me conhece, tá me conhecendo agora, meu canal vai estar na descrição, caso vocês queiram acessá-lo, passa aí, tá na descrição, se inscreve lá, que a gente tá quase chegando a 30k. Então, sem enrolação, eu vou jogar aqui um minigame muito da hora, que é o Battle Royale, um minigame novo que chegou aí no Hypixel. Não tão novo, muitos de vocês já conhecem, inclusive o SoulFake já gravou um vídeo comigo nele. Então eu vou entrar numa partidinha, e quando eu chegar lá, eu já volto. Então vai começar aqui em 3 segundos, é um minigame muito top, pra quem não sabe, é que nem o Pub lá, que, inclusive, o SoulFake gosta muito de jogar. E, gente, tá vendo aqui esse mapa? Tem essa região, com o passar do tempo, essa região vai se comprimir, vai ter as barreiras, que quem ficar atrás da barreira vai tomar dano. Então é muito bom você ficar sempre na frente da barreira, pra não tá tomando dano. Então, suave, eu vou tentar descer lá pelo 2 e pro 3, ou então descer no 2 e ir pra área 4. Pra quem não sabe, aqui no mapa tem os territórios, né? 1, 2, 3, 4 e assim vai. E todo mundo costuma descer aqui, mas é uma coisa meio complicada descer aí no começo, porque fica muita gente e é mais fácil de nós morrermos. E esse minigame é uma parada muito difícil. Poucas pessoas ganharam aí, poucos youtubers ganharam em vídeo, então vai ser meio complicado. Mas, tudo bem, eu acho que eu vou descer ali na área vermelha e já ir pra outro lado, beleza. Deixa eu só vir um pouquinho mais pra frente aqui. E eu acho que eu vou descer pra cá, gente. Não tem quase ninguém por aqui? Não, tem gente por ali sim. Então, eu vou descer aqui nessa região. E desculpa se tiver algum barulho de fundo, porque tem gente na rua conversando, então é meio complicado. Mas, tudo bem, eu vou descer aqui nesse baú. Tem um cara atrás de mim, vai ser um pouco complicado, mas tudo bem. Peguei aqui os itens, beleza. Beleza, tem que tomar cuidado pro cara não vir. Ah, eu tenho espada de diamante. Boa, gente. Espada de diamante é uma parada muito boa aqui nesse jogo. E também é uma espada quebra muito rápido, então tem que se ligar, porque as espadas aqui quebram muito rápido. Por isso é sempre bom ter uma reserva, né. E beleza, pegamos aqui esse baú. Essa é a minha primeira parte do dia, então tô um pouquinho ruim. Então, não liguem, gente. Mas, é tranquilo. Eu acho que eu consigo chegar pelo menos um pouco no final. Deixa eu só organizar aqui. E tem alguns itens que tem poderes, como esse aqui, que é tipo um trampolim. E isso aqui faz tipo uma barreira de esponjas. Então, tem que ficar ligado aí pra usar esses poderes. Tem a TNT também que explode automaticamente. Você põe e ela explode. E bora só pegar os baús por enquanto. Eu fico com um pouco de medo. Eu sempre tento abrir o baú e olhar pro lado assim, ó. Pra eu ver se vir alguém por trás. Se pode vir alguém por trás. Então é sempre bom a gente ficar muito atento aqui nesse minigame. E eu não sei se eu tô muito bom pra clicar não, hein. Ah, chegou um cara. Beleza, vamos tentar combar ele. Ah, ele tá com um negócio aqui em mim. Boa, explodiu a TNT. Vou tomar aqui essa poção de regeneração. Ah, vou tacar aqui velocidade. E bora pra cima dele, gente. Ele vai botar uma TNT, certeza? Alguma coisa do tipo? Acho que não, ele caiu. Boa. Vamos tentar matar ele agora. Nossa, nossa, nossa. Ele tá correndo muito. Eu tenho 10 segundos ainda de velocidade. Então, matei. Consegui matar até me embolei aqui pra falar pra vocês. Agora eu peguei. É uma coisa muito boa que foi maçã dourada. O quê? Vou comer aqui uma maçã dourada. Não, não preciso comer maçã dourada. Tá tranquilo. É, eu só perdi a minha velocidade. Porém, tá tudo tranquilo. Eu tenho um balinho de fogo também, se eu quiser tacar. E a gente tem que dar uma olhada no mapa, pessoal. A gente tem que dar uma olhada no mapa. Ficar atento. Olha a... Tipo, tá vindo uma barreira dali. E eu tenho que vir pra essa direção aqui. Se você não quiser, é... Dar de cara com a barreira. Então, beleza. Olha, consegui velocidade. Sim, velocidade é muito bom. E o ovo, pra quem não sabe, dá pra fazer um... Meio que uma ponte, tá? Então, só pra deixar avisado pra vocês. Essa porção aqui, ela dá um pouco mais de coração. Então, é muito bom pra você ter uma vantagem, digamos assim, na hora do PVP. Beleza. Beleza. Dei uma travadinha aqui, mas tudo bem. Isso tá tudo sob controle. E se vocês estiverem gostando desse vídeo, tá gostando do comentário. Muitos de vocês falam que o meu comentário é um pouco... É parecido com o do Soul Fake. Então, eu já peço pra você deixar o like pra ajudar ele. Seria muito importante. Então, tem um carinha ali, gente. Olha isso. Vou comer maçã dourada. E tá pra cá, hein. Nossa, olha ele. Olha ele. Vou tacar uma velocidade aqui em mim. Beleza. Vou tentar combar ele. Velocidade é o segredo do Hypixel, gente. Qualquer minigame, a velocidade é muito importante pra tá matando os players aí. Então, beleza. Esse cara fez uma ponte, mas acabou caindo. Vou, sei lá, aproveitar a velocidade, mas não vai ter como. É... Acabou minha velocidade. Esse cara aqui vai usar o launcher pra voar. E eu vou atrás dele, gente. Eu tenho que ir atrás desse cara aqui. Ahn... Eu vou um pouco mais por cima pra eu ter um pouco mais de velocidade, já que ele está no chão. É... Ó, tem dois caras tretando ali. Beleza. Eu vou por cima. Acho que eu vou conseguir matar esse cara, hein. Vou tacar a bola de fogo nele. Beleza. Vou tentar matar. Aí, boa. Consegui matar. Quando a pessoa mata, vem esse baú. Então, é... Tem que ficar ligado. Boa. Deixa eu ver se ele tinha velocidade. Não tinha. Infelizmente, não tinha velocidade. Deixa eu trocar essas coisas aqui que são meio desnecessárias. Então, beleza. E me perdoem novamente se tiver barulho aí de fundo, mas não posso fazer nada. Então, deixa eu ver o que que eu posso fazer. Ahn... Tá. Tudo bem. É... Tinha cara por aqui que eu tô ligado. Porém, eu não sei onde é que eles estão. Ahn... Acho que eu vou deixar essa porção pra cá. Beleza. Toma essa porção aqui. Boa. Consegui aqui. Toma ela. Já tanquei um pouco. E consegui matar esse cara. Toma essa porção aqui rapidona. Beleza. Eu tenho bastante porção. Isso é muito bom, gente. Sério. É muito bom mesmo. Ele tinha velocidade. Boa. Velocidade é muito importante aqui. Vocês vão ter... Nossa. É muito importante mesmo. E tem poucas pessoas, tá? Tem 14 players. É. Tô conseguindo sobreviver, gente. Então, já deixa o like aí. Ó. Passa no meu canal. Descrição. Tudo mais. E bora lá. Vamos fazer essa pontezinha aqui pra ficar um pouco mais safe. Ahn... Beleza. Eu quero ficar em cima aqui dos telhados pra ter uma visão melhor e ficar um pouco... Tipo, safe mesmo, tá? Porque... Ah, tem um cara aqui. Eu queria ver onde é que tá a barreira. Eu tenho que ir pra esse lado aqui se eu não quiser ir pra barreira. Mas eu acho que eu vou atrás daquele cara. Mano, eu tenho que ir atrás daquele cara. Eu tô achando que eu tenho que ir. Então, beleza. Eu vou aqui por cima da árvore pra ela ter uma visão melhor. E a barreira tá por aqui. Gente. Ah, o cara tá pra lá. Ele tem flechas. Beleza. Ataca a flecha nesse cara. Ele conseguiu acertar uma flecha em mim. Duas flechas ele conseguiu. Nossa, eu vou morrer. Nossa, eu vou morrer. Toma aqui essa porção. Beleza. Toma mais uma. Eu tenho bastante. Então, tá tranquilo. Engastar elas. Nossa, gente. Vocês viram aqui que esse cara me arregaçou. Beleza. Tentar atacar uma flecha nele. Beleza. Consegui tacar. Vou tentar matar esse cara agora. Nossa, tem uma barreira aqui. Gente, tem uma barreira. Nossa, eu não sei o que eu faço. Tá, eu posso tentar tacar enderpeel ali em cima. Boa. Consegui tacar. Taca ali do outro lado ali, ó. Com uma sondorada. Rápido, 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 rápido. Beleza. Cai. Tá tudo bem, tudo bem. Como isso daqui. Beleza. Vou cair embaixo do cara. Tacar a velocidade. Vou tentar matar ele agora. Estamos tomando dano. Nós dois estamos tomando dano. Beleza. Consegui acertar um hit nele. Boa. Peguei os itens dele aqui. Beleza. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis players. Boa. Vamos usar esse daqui. Mano, eu tenho que usar esse launchpad, velho. Eu tenho que ficar ligado. Nossa, nossa, nossa. Tem cara aqui atrás. Nossa, não vai ter como. Não vai ter como, não. Nossa, tô bugado. Tô bugado. Beleza. Com uma sondorada. Beleza. Faz aqui. Rápido. Boa. Toma poção. Toma poção. Toma poção. Toma poção. Boa, boa. Tomei poção. GG. Pega isso daqui. Boa. Tem mais disso daqui. Beleza. Vou tentar tacar flecha nesse cara. Não, não. Tem que ir pra árvore. Pra árvore. Pra árvore. Boa. Cheguei aqui na árvore. Vou tacar flecha nesse cara aqui, ó. Nossa, tem cara por perto? Não sei se tem cara por perto. Mas é bom a gente ficar ligado. Sempre ligado. Ok, eu vou deixar esses itens assim mesmo. Nossa, o cara tacando bolinha de fogo em mim. Tá, beleza, né, cara. Se você quer tanto assim tacar a bolinha de fogo em mim, tacar uma bolinha de fogo em você. E vamos lá matar ele. Matei. GG, consegui matar. Peguei os itens dele. Boa. Só tem mais uns 4 players. Os caras vão usar o launchpad mesmo. Ah, eu tenho um launchpad ali. Ou não? Não tenho. Ah, eu tenho que ficar ligado. Vou subir aqui. Tá, pessoal. Consegui subir. Tem dois caras ali tretando. Vou tentar tacar flecha nele. Nossa, tá aqui no meio do cara e não pegou. Tá, beleza. Eu tô voando aqui, gente. Eu tô voando. É melhor ficar ligado. É melhor ir pra aquela árvore ali. Meu Deus. Tô com muito medo. Tô com muito medo. Ah, tacar flecha nesses dois caras. Aí, boa, boa. Caí aqui nessa árvore. GG. Gente do céu. O cara tá tacando flecha em mim aqui. Eu tô um pouco com medo. Sério. Eu confesso que eu tô com medo. Eu nunca cheguei tão assim longe. Na verdade, cheguei num vídeo meu que eu postei no meu canal e cheguei. Ó, só tem um cara. Só tem um cara. Só tem um cara. Nossa, boa, boa, boa. Comaçã. Comaçã. Boa. Comaçã. Comaçã. Rápido, 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 rápido. O cara tá aqui. O cara tá aqui. Vamos tentar matar ele. Vamos tentar matar. Vamos tentar matar. Boa. Vou conseguir matar. Vou conseguir. Vou conseguir. Cadê ele? Ele foi pra lá. Gente, ele vai conseguir subir. Não vai. Não vai. Ganhamos. Ganhamos. Meu Deus. Poucos players conseguirem ganhar isso daqui. Ainda mais no YouTube eu consegui ganhar. E ainda mais gravando pro Sofake GG, galera. Então vocês têm que deixar o like. Então foi esse vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou de mim, gostou do meu comentário, meu canal vai estar na descrição. Eu espero ter ajudado o Sofake gravando esse vídeo. Ainda mais essa vitória tão magnífica aí no Battle Royale. Então, gente. Por favor, deixa o like pra ajudar o Sofake. Por favor, deixem o like. É sério. Então, valeu, valeu. Obrigado por você assistir até aqui. E se gostou de mim, meu canal está na descrição. Novamente. Valeu, valeu. E fui. E se gostou de mim, meu canal está na descrição.